Ah, nós temos dois tipos de clientes aqui na Baby Corp. O primeiro tipo já pesquisou todas as opções, se preparou durante anos e sabe exatamente o que quer. O segundo tipo são pais. O poderoso chefinho da DreamWorks. Me solta, pirragem! Olha, as crianças estão se entendendo, finalmente. Isso é ótimo. 30 de março nos cinemas. 30 de março nos cinemas.